Você tem vergonha do seu sorriso, tá com dor de dente, ou vive protelando, colocar aparelho nos seus dentes? Para com isso, porque agora você pode contar com a Doutomec, que é um plano odontológico de acordo com a sua necessidade. Você tá me falando que muita gente tem dúvidas sobre o contrato, é isso, Elisa? Exatamente. Nossos contratos são de 12 meses, com exceção do plano ortodôntico, que tem 24 meses, né? E a pessoa tem total segurança nessa parte de contrato. Além disso, é feito através de boleto bancário, maior agilidade, não é isso? Exatamente. Agora, um plano básico, gente, por apenas R$ 27,50 por mês, por pessoa, engloba o quê? Muita coisa, né? Consultas, raio-x, emergência, tratamento de canal, tratamento de gengival, tratamento das carnes, cirurgias e prevenção. E pra você que tá precisando colocar uma atendadura, uma prótese fixa, até mesmo móvel, eles têm um plano ouro, é isso? Exatamente. Dá cobertura nessa parte de prótese total. Mas não pra todos os tipos de prótese, pra alguns tipos de prótese, é isso? Qual o valor que tá saindo? R$ 99,55 por pessoa. Legal, né? Além disso, tem o plano ortodôntico, tá precisando colocar aparelho. Você encontra com mais de 400 credenciados, eles têm 6 pronto-socorros, não é isso? Isso. E 12 clínicas radiológicas. Então, com certeza, na hora que apertar com a dor de dente, tem um pronto-socorro perto de você, tem um dentista perto da sua rua, pra você poder sorrir, sim, com tranquilidade. Para de dar desculpa. Foi-se o tempo que todo mundo tinha medo de fazer tratamento odontológico, não é mesmo, Elisa? Entra em contato, obtenha informações e cuide do seu sorriso e do sorriso da sua família. Aqui é de segunda a sexta, das 8h às 19h. Sábado, das 8h às 13h, Rua Clodomir, Amazonas, 1099, aqui é no segundo andar. Agora, qualquer dúvida, liga e qual o telefone? 3-8-4-8-9-8-15. Aquele plano odontológico que você estava esperando, que cabe no seu bolso, com ótimo atendimento, o Dr. Mac já chegou.